Sai, sai, sai do show 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 Quem tá comigo, galera? Vejo o amor Ficou alto no ar Buscando aqui em algum lugar Eu vejo o sol Sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor Ficou alto no ar Buscando aqui em algum lugar Eu vejo o sol Sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Ah 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 Lembro quando eu te encontrei Meu Deus, me apaixonei Pura viração Desejo e sedução Não, 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 não Não sei dizer O que eu sinto por você, não Sou sem falar Ela é de lá Loucura Loucura, loucura Caixão, já viram Que sacão Revista em altidão Eu vejo o outro só É Não sei dizer O que eu sinto por você, não Sou sem falar Ela é demais Vejo o amor Ficou alto no ar Buscando aqui em algum lugar Eu vejo o sol Sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor Ficou alto no ar Buscando aqui em algum lugar Eu vejo o sol Sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Simbora galera Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Batendo, palminha Batendo, palminha Batendo, palminha Sai do chão Sai do chão Ficou alto Chego perto de você Começo todo a tremer Nada, nada, nada Não consigo fazer nada Não sei dizer O que eu sinto por você, não Sou sem falar Ela é demais Vejo o amor Ficou alto no ar Buscando aqui em algum lugar Eu vejo o sol Sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor Ficou alto no ar Buscando aqui em algum lugar Eu vejo o sol Sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Ah, 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 ah Mãe que foi Oi Ah, 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 ah Eiei, 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 simbora